Clarinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Yara Morena, tenho uma mini mercearia na garagem. Aqui a gente troca dicas, ideias, fala sobre comércio e um pouquinho da minha rotina também. Bom, gente, nesse vídeo de hoje eu quero estar respondendo um inscrito aqui do canal, o Alassin, que ele está em mente, né, de montar seu comércio. Aí ele me pediu algumas dicas, tá? Vou estar respondendo ele. E falar também que no final desse vídeo eu quero mandar um beijo para os inscritos, que sempre deixa like no meu vídeo. Que sempre estão aí comentando, interagindo comigo. Muito feliz, gratidão por cada um de vocês, tá bom? E os outros inscritos que estão chegando aí no canal, estão um pouco meio tímidos, né? Pode deixar comentários também, tá, gente? Pode interagir aqui com a família, a gente está aumentando aos pouquinhos. Pode deixar like também no vídeo, tá bom? Ajuda muito, o dedinho também não cai. E pode também interagir, se tiver alguma dúvida, pergunta no que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo, tá? E vou estar deixando os beijinhos no final, tá bom? Se o vídeo não ficar muito longo, tá? Se ficar muito longo o vídeo, eu faço outro vídeo só de beijinhos. Bom, então, o Alassin me perguntou, ele quer montar seu comércio, sua mini mercearia, só que onde ele mora não tem atacadão. Ele me perguntou se dá para comprar do mercado para poder revender. Porque o atacadão é muito longe da cidade onde ele mora, né? Espera aí. O atacadão é 200 quilômetros, eu acho, na outra cidade, perto de onde ele mora, né? Bom, Alassin, amigo, o que eu tenho para falar para você? Para mim, aqui deu super certo. E outra coisa que eu lembrei também que ele falou, que ele não tem CNPJ ainda, tá, gente? Não tem como ele estar comprando com fornecedores. Bom, Alassin, aqui para mim deu super certo comprar quando há promoção nos mercados. Gente, esse barulho no fundo é meu filho, tá? Assistindo aqui no YouTube. Se vocês perceberem aí algum barulho, é meu filho que está aqui. Eu sempre compro no mercado quando tem promoção, tá, Alassin? Só que se você for fazer isso, você tem que ficar muito atento também às datas de validade. Porque geralmente os mercados colocam coisas nas promoções, coisas que estão próximas ao vencimento. Mas nem é sempre, né? Sempre você vai encontrar alguns produtos bons também que estão na promoção, né? Que tem bastante quantidade lá, eles vão fazer promoção também. E a data é bem longa. Nunca se esqueça disso, de olhar a data de validade. Aqui para mim deu super certo, tá, Alassin? Graças a Deus está dando tudo certo. Porque na minha cidade também não tem atacadão. Então, quando eu vejo... Eu sempre fico de olho em sites, né? Ou pelas redes sociais nos mercados aqui da minha cidade. Eu vejo que está em promoção e já vou lá correndo e busco. E aqui na minha cidade também tem uma coisa que me ajudou muito, né? Que foi a lojinha de R$1,00, né? Então, lá deu para comprar bastante coisas assim para a mercearia que me ajudou bastante. Você pode começar, Alisson, não comprando bastante quantidade, né? Compra tipo quatro de cada, ou três, ou duas, né? Porque você vai ver a saída, né? Porque o pessoal vai chegando aos pouquinhos, né? Vão ficar assim, né? Até eles se acostumarem que você está ali, que você montou o seu comércio. E pode ter certeza que nas casas das pessoas, em geral, na maioria, sempre falta alguma coisa. Então, sempre vai acabar um óleo, sempre vai faltar o sal, sempre vai estar precisando de um açúcar, sempre vai acabar um café. E pode ter certeza, você tendo essas coisas aí, na hora que eles forem procurar, você tiver, eles já sabem. Já vão se acostumar, entendeu? Tipo, ai, acabou o óleo, acabou o sal, acabou o açúcar, quero miojo, quero macarrão, quero molho. Ah, é busca lá no Alas, que lá ele tem, só corre a gente. Porque as pessoas vivem fazendo compra, vivem no mercado, mas sempre acabam as coisas na casa delas, né? É normal, né, gente? Isso acontece na casa de todo mundo. Então, e pode ter certeza também, que criança sempre vai querer doce, criança sempre vai querer refrigerante ou suco pra jantar. Então, você pode começar assim, tendo poucas unidades, né? Pensando sempre naquele esqueminha que eu falo pra vocês, pensando no café da manhã, almoço, café da tarde, janta, né? Que são coisas que tem mais saída, né? São coisas que a gente usa no dia a dia de casa, que sempre tá acabando e sempre a gente tá precisando na hora da urgência, né? Que a gente vai ser sempre um socorro pra eles. E aí, é bom que você comece assim, pouquinho, também testando, vendo como vai ser o movimento, como vai ser a chegada dos clientes, porque você vai fazendo um teste, né? Aí você testa uns dois, três meses, você viu que o negócio tá firme, tá evoluindo, sabe? Tá se mantendo, o pessoal tá tendo uma procura, tá indo atrás de você, tá pedindo produtos. Então, aí é hora de você falar, opa, gostei da ideia, gostei, curti, é isso que eu quero pra mim. Você vai lá e monta a sua firma, aí, e abre seu CNPJ, né? Porque aí você vai ter fornecedores, prazo, porque você abriu um CNPJ agora, antes de iniciar, e depois, por exemplo, você abriu seu CNPJ, aí você começa a trabalhar, passa uns dois, três meses e fala, pô, não é isso que eu quero, não é isso que eu esperava, não é isso que eu pensava, não tenho paciência, não quero, não tem tempo. Então, aí depois pra você fechar essa firma, dá muita dor de cabeça também, tá? Então, é bom que você faz um teste aí, vê como que vai ser, você vê que é isso que você quer mesmo, sabe? Que a procura vai ser boa, que tudo é um processo, né? Você vai analisar, aí só rumo ao sucesso, né? Abrir seu CNPJ, ter bastante fornecedores, ir atrás, buscar, comprar, é bom que você vai poder fazer estoque, né? Tudo. Então, vai dar super certo. Eu compro pelo mercado e recomendo você fazer isso também, tá? Pra revenda. É bom que você vai fazendo um teste e você vai ver, você vai gostar do resultado, as pessoas vão te procurar, seus clientes vão começar a chegar. Aí, quando você ver, você já tá grande, crescendo, com um monte de clientes te procurando, e vai ser só sucesso. Bom, meus amores, pro vídeo não ficar muito longo, vou fazer outro vídeo mandando os beijinhos, tá? Vou deixar aqui também o link abaixo do meu Instagram, pra quem quiser me seguir, e o link abaixo também da maquininha PagSeguro, pra quem quiser comprar, tá? Pra quem tiver interesse. Bom, Alice, espero que você tenha entendido, a dica foi de coração, tá? Espero que tenha gostado, e eu vou ficando por aqui, depois eu volto com mais vídeos legais. Eu sou Yara Morena, vou deixar um beijão pra todos, e até daqui a pouco. Um beijo, um abraço, fui! Tchau! 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 Tchau!